Existem duas formas de você improvisar uma música, a vertical e a horizontal. Quando você separa essas duas formas, as coisas começam a facilitar na hora de estudar. Não estou dizendo que improvisar vertical é mais fácil que horizontal ou vice-versa, não. Muito pelo contrário. Eu não sou um improvisador vertical. Eu acho improvisar verticalmente muito difícil. Eu já prefiro fazer arranjo, escrever, canetar, porque eu tenho mais domínio da coisa. Eu não tenho mais a prática do instrumento como antigamente. Então, para improvisar, eu já prefiro a horizontalidade. Até porque você tem que criar, na verticalidade, você tem que criar uma frase no momento do acorde. Não é fácil. Eu tenho aqui uma progressão. Vou até tirar aqui a minha distorção. Eu tenho aqui uma progressão que é o seguinte. Eu tenho esse acorde aqui. E eu botei ele como menor. É como se ele tivesse isso aqui, mas é como se fosse... Para mim, eu vou considerar ele como sol lídio, ou seja, mi menor, sexto grau de sol lídio. Depois, o sétimo modo de dó lídio, ou seja, o famoso acorde frígio. Olha ele aqui, bonitão. Vou jogar dó lídio. Depois, esse camarada aqui, coisa linda. Lá eu olho, certo? Mas vou pensar em fá lídio. Vai facilitar muito a minha vida. E depois, dó lídio. São esses acordes aqui. Então, de forma vertical, eu já sei o que eu vou fazer. Acabei de falar para vocês. Sol lídio, dó lídio, fá lídio. E depois, dó lídio. Olha aí. E eu tenho que, para cada acorde, eu tenho que criar uma frase. Isso é o mais difícil. Será que eu consigo? Vamos ver. Vou ligar a distorção aqui. E a guitarrinha, né? A guitarrinha pede uma distorção. Música E a guitarrinha pede uma distorção. Ou seja, para cada acorde, eu joguei a sua escala lídia. E se eu parar de ouvir a harmonia, eu tenho que fazer a movimentação harmônica pela própria escala. Afinal de contas, o acorde e a escala lídia, eles são uma coisa só. Isso é uma improvisação vertical. E a improvisação horizontal? Cara, ela parece ser mais simples, pois depende da progressão. Então, nesse caso aqui, como eu tenho Mi menor. E eu tenho Fá, é, dó lídio. Fá lídio. E depois, é, dó lídio. Cara, aqui a própria pentatônica de Si menor vai resolver o meu caso. Ou o Dó maior também. Eu vou fazer com a de Si menor. Então, olha só. Música Música Ou seja, Uma escala que resolve esse meu problema. A escala pentatônica de Si menor foi a que mais me agradou. Mas eu também posso fazer com a de Dó maior. Música Música Também não soa mal. Tá vendo? São várias opções que eu tenho para fazer em uma melodia horizontal. Agora, você percebeu que o perfil melódico é diferente? No perfil melódico horizontal eu tenho início, meio e fim. Ou seja, eu começo e só termino a minha frase onde a progressão acaba. Essa é a grande diferença. Essa aqui é a grande sacada que o conceito do lídio cromático me fez perceber. Antes, a gente tentava fazer o quê? Uma melodia horizontal, mas ao mesmo tempo vertical. Por isso que muita gente fica o quê? Catando notas. Fica ali, ó. Pô, errei. Ah, errei. Não, você não errou. É que você está pensando horizontalmente, mas querendo improvisar verticalmente. Isso é uma dor de muito guitarrista, de muito músico. Quando você separa, as coisas facilitam. Até para mim, eu não toco guitarra há muito tempo. Mas é muito tempo. Sei lá, desde 2006, 2007 que eu não toco guitarra direito. Quando eu entrei para a faculdade. E agora, com o conceito, eu estou fazendo as coisas que eu fazia antigamente de forma até natural. Então é isso aí. Um grande abraço. Convido você a se matricular no curso do conceito do lídio cromático. E vejo você em sala de aula.